Não foi? Narizinho, narizinho Sonha, sonha com amigos Uma fada brasileira De agrados e castigos Sonhando abrir a porta Do reino das águas claras Um céu de estrelas marinhas Um chão de conchas raras Narizinho, narizinho Sonha, sonha com amigos Uma fada brasileira De agrados e castigos Uma aranha sobe e desce Vem e tece seu vestido Com as cores do perdido Felicidade brilhante Narizinho, narizinho Sonha, sonha com amigos Uma fada brasileira De agrados e castigos A boneca de afalante E foge entre os dedos Nasta-se o pesadelo De acordar sempre antes Narizinho, narizinho Sonha, sonha com amigos Uma fada brasileira Uma fada brasileira De agrados e castigos Os heróis de outras histórias São cansados inocentes São cansados inocentes Vão deixar as suas glórias Pra viver junto da gente Marizinho, narizinho Sonha, sonha com amigos Uma fada brasileira De agrados e castigos De agrados e castigos De agrados e castigos